Bem, se você me conhece, é prazer aqui, não, não faz sentido prazer, enfim, a abertura ficou uma bosta agora, mas esse daqui é o Giro de Notícias, se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, sou do canal Raiz Tricolor, esse canal aqui mesmo. E bem, eu tô gravando esse vídeo aqui de um formato diferente, tentando lançar ele sem edição, porque vai ter um outro vídeo aqui ainda nessa quarta-feira, que no momento tá acontecendo Vasco e Fluminense pelo Brasileiro Sub-20, e eu vou abordar também a categoria de base nesse próximo vídeo, por isso que eu tô lançando esse mais rápido. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, e Black Friday, estamos na quarta, mas já estamos de olho nos descontos da Black Friday, o link da Fute Fanatica está na descrição, e assim, eu não vou nem falar nada aqui não, só vou falar clica, e ver o preço que estão as coisas do Fluminense na Fute Fanatica e de outros times também, só pra vocês terem noção, tem camisa do São Paulo de agora, tá com R$ 89,00, tá uma sacanagem esses valores, né? Enfim, clica, lá tem a camisa verde do Fluminense ainda, vários tamanhos, ou seja, vale dar uma entrada aí e usar o link que tá na descrição pra você dar uma moral pra gente. Vamos lá, pras notícias, são três notícias, mas que não tem um grande teor pra poder fazer um vídeo só sobre elas, então eu agrupei essas três em um vídeo só. Bem, a primeira delas é que o Fluminense, segundo uma reportagem do Paulo Brito do Netflix, já estipulou os valores para as metas alcançadas, o famoso bicho no futebol, caso o grupo de jogadores consiga chegar a alguma meta, enfim, são três metas delimitadas, né? A primeira delas é a classificação a pré-libertadores, caso o Fluminense vá pra libertadores, mas vá pra aquela primeira fase, que tem dois mata-matas até chegar à fase de grupos, a premiação para o grupo será de um milhão de reais. Lembrando, esse um milhão de reais, ele normalmente é dividido entre o grupo de jogadores, comissão técnica e, em alguns casos, não sei se esse vai ser o caso do Fluminense, mas, enfim, espero que seja, né? Isso é legal. Também é dividido entre roupeiros, massagistas, etc. É dividido entre todo o grupo e, assim, por mais que pra alguns isso vá representar, no final das contas, 10%, 15% do próprio salário, pra outros é o dobro do que ele, triplo do que ele ganha no mês. Então, isso é bem significativo, essa premiação. A segunda meta é a classificação a libertadores diretamente, né? Que pode ser no G4, mas também, enfim, se tiver campeão da Copa do Brasil, libertadores, pode ser até o sexto lugar, mas a classificação direta a libertadores. Pra essa, o Fluminense já estipula uma, enfim, uma diferença, um valor acima de 2 milhões de reais. O NETFLU não deu um valor exato, né? Mas, o que é mais significativo é que 2 milhões e pouco de reais, ficando em quarto ou quinto colocado, terceiro, segundo. E, em todo caso de título, que ainda é possível, né? Obviamente, a premiação beira 4 milhões de reais. Aí você pode estar se perguntando, meu Deus, de onde que o Fluminense está pagando salário? De onde que ele vai tirar esse dinheiro pra poder receber a premiação? Não faz sentido nenhum isso. Enfim, o Brasileirão, pra quem não sabe, tem premiação por posição também. Uma parte das cotas de televisão também vem por posição no campeonato, né? Aquela cota da justiça, entre aspas, né? Você tem ali times que... a divisão das cotas agora por... igualmente, por quantidade de jogos transmitidos e por posição. E, pra ter noção, assim, eu vou listar aqui os 6 primeiros, que tá lá na matéria do NETFLU, o campeão ganha 31 milhões e 700 mil. Tá tudo aproximado. Tá? O segundo lugar, 30 milhões. O terceiro, 28 e 400. O quarto, 26 e 800. O quinto, 25 e 100. E o sexto, 23 milhões e 500 mil reais. Ou seja, caso o Fluminense seja campeão, ele vai arrecadar quase 32 milhões de reais só pela posição dele no campeonato. Então, 4 milhões é destinado à premiação do jogador e o Fluminense ainda assume, no seu romano, 26 milhões de reais. Mas é bom que seja significativo, assim, isso mesmo, de que boa parte, mesmo terminando em sexto, indo pra pré-libertadores, é uma quantia significativa, daria cerca de 21 milhões de reais que o Fluminense ficaria pra ele. Enfim, vamos ficar de olho e torcer pra que esses jogadores recebam 4 milhões de reais, recebam até um bônus de 5 logo e que a gente seja pentacampeão brasileiro. Segunda notícia. Essa curtinha, porque, assim, eu sei que muita gente não se interessa, eu também não me interesso, mas eu sei que tem gente que me assiste que acaba se interessando, então vou dar só curtinha. Doge, acabou a novela. Bem, o ator agora vai fazer outra novela em algum outro lugar. Que aí, normalmente, é aquela novela que você, ah, fulano tá fazendo novela em tal lugar, tá, beleza, não vai assistir. Doge já tem um acerto encaminhado, segundo o portal Globosport.com, com o Cachiu Arreissol, do Japão. E, assim, o que que se importa pro Fluminense? Porque eu caguei pra dois, mas o que importa é que o salário que ele receberá no Cachiu Arreissol, nesse acordo que tá acertado, será em torno de, lá, salário anual, tem toda uma complexidade ali, mas vai dar entre 400 e 500 mil reais por mês no câmbio atual, porque ele vai receber em dólar, né? Atualmente daria isso, entre 400 e 500 mil reais por mês, o dobro do pedido que ele fez aqui no Fluminense. Então, assim, que já dá a entender que, se não tivesse renovado lá em agosto, o Fluminense lá em agosto tivesse feito uma boa proposta, ele tivesse aceitado, já tivesse renovado, não importaria a oferta que o Fluminense fizesse agora, doge iria pro Japão pra ganhar o dobro com a certeza, né? Qualidade de vida melhor e etc, apesar do futebol ficar escondido. Bem, enfim, opção dele, a gente não pode fazer nada, um abraço e vai com Deus, ganha lá seus 500 mil e faz sua vida. Última notícia desse vídeo, é sobre Odair Helman. Bem, renovação. Eu falei aqui já sobre renovação dele, já dei minha opinião, pode pesquisar aqui no canal. Uma opiniãozinha bem resumida, mas você pode ver melhor lá, se ficar alguma dúvida, é de que não tem necessidade de correr pra renovar com Odair Helman, porque não tá todo mundo desesperado pra pegar o Odair. Na matéria publicada no Globoesport.com, diz que Odair prolongou o pedido pra renovação e etc, pra conversar sobre isso, na reta final do ano ali, porque no momento ele tá muito fixado com a cabeça no Brasileirão do Fluminense, etc. Bem, na mesma matéria, diz que as conversas já foram feitas há pouco mais de um mês, tava tudo meio que encaminhado, mas Odair pediu pra poder estender essa conversa e deixar essa conversa pro final do ano, não mexer nisso agora. E bem, a oferta do Fluminense era fazer um contrato igual a esse que é de agora pro ano que vem. E tem um detalhe, que também tá na matéria do Globoesport.com, é que ele já recebeu duas sondagens de clubes brasileiros, mas não quis nem começar qualquer conversa. Já vi essa história antes. O que o Fluminense tem que entender é que deu muito certo esse ano com o Odair Helman, show de bola, etc. O Odair é um técnico competitivo, conseguiu botar a gente nesse momento num lugar acima do que a gente deveria estar pelo nível de investimento e o time que a gente tem. Ok, isso tudo, mas não é insubstituível. O Odair Helman não é um técnico revolucionário. Então, assim, o meu medo é que quem substitui é a mesma galera que contratou Oswaldo de Oliveira, né? Mas, em todo caso, olho pra essa questão do Odair Helman o seguinte, olha só, se ele quiser sair pra assumir o Palmeiras, quiser sair pra assumir um time que tem uma pretensão de ganhar o brasileiro ano que vem, ok, vamos atrás do treinador e tentar focar agora no mercado um pouquinho acima, né? Não só um treinador competitivo, mas um treinador que seja bom, de repente, olhando pro mercado sul-americano também. O Odair Helman, pelo que ele fez esse ano, merece ficar pro ano que vem? Até o momento, se a temporada acabasse agora, merece. G5 do Brasileirão. Tem que fazer esforço absurdo pra ficar com ele? Aí também não é uma necessidade tão grande assim. As conversas de renovação voltam no final do ano. Enfim, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Não sei nem qual ficou o tamanho desse vídeo, deixa eu ver aqui. Não aparece aqui pra mim. Ah, ó, 7 minutos e 55, até que ficou curtinho, né? Consegui falar 3 notícias ficando curtinho. Não deixa de passar na Fute Fanatic que o link tá na descrição. muito obrigado a todos, saudações tricolores. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou, dá o dislike aí que é a sua opção também. Até a próxima. Valeu.